Fala galera, beleza? Espero que sim. Pessoal, pra quem não conhece, sou o Du, do canal Aquarismo Consciente, também proprietário da Atos Aquarismo, galera, que é essa loja aqui atrás de mim, que vou dar aquele tour lá, rapidinho, objetivo pra vocês, ver o que tem disponível na loja, o que tem de legal aqui. Pra quem não conhece, conhecer a loja, pra quem já conhece, acompanha, vê a atualização dela, beleza? Beleza? Loja Atos Aquarismo aqui em São Paulo, lá na Rua Bahia Grande, número 324, Vila Bela, São Paulo. Tá tudo na descrição aí, inclusive o WhatsApp da loja também, então não se preocupem em anotar agora, beleza? Isso aí na descrição aí embaixo, bora lá conhecer, vou virar aqui a câmera já. Então é isso aí, galera, aqui já é a entrada da loja, tá? Você vai ver a fachada ali, loja Atos Aquarismo, e bora lá. Tá? Logo de cara, galera, nosso Aquarismo Display aqui da loja, atualmente com essa montagem aqui, asiática, tá? Com barbos tinfoil, com barbos sumatra, beijador lá no fundo, o que mais que a gente tem aqui? Tem tricogaster, dá uma olhada aqui no tricogaster, tem também algumas, mais um tricogaster aqui, isso aqui é o tricogaster lere, tá, galera? E tem também duas ali, duas colisas, lá no fundo, tá vendo? Colisa lalha, é isso. Por enquanto é isso, vão entrar mais peixes, tem uns peixinhos ali na engorda pra entrar, e é isso aí, tá bem legal, gostei bastante aqui, galera. Aqui nosso aquário com ciclídeos, tem alguns texas e papagaio, eles são bem tímidos, aliás, tá vendo os texas? Olha lá, são bem tímidos mesmo, galera, já era, se esconderam. Bom, bora lá, aqui nossa montagem aqui, é um cubinho com samba traseiro, aqui é beta, melanotênia, Nosso Amazônico, galera, com o nosso cardumão aqui de geófagos Isveni, inclusive tem pra venda disponível, esses estão disponíveis pra venda, tá, galera? Os geófagos Isveni aqui do aquário aqui, R$50,00, e tem uma bateria ali a R$30,00, tá bom? Bandeiras selvagens, bem bonitos, cascudos grandes, vela leopardo, galera, R$200,00. Ali tem um pedra, R$240,00, e outro leopardo ali, também R$200,00, e ali, galera, uma carônia nasa, tá? É um geófagos bem legal. Aqui embaixo, nossa Flower Head Dragon, uma fêmea bem bonita, galera, ela tá indo bem pra cada luz. Quando ela for lá pra trás, quando a luz bater nela, você vê a coloração desse peixe, tá absurda. Aqui a lâmpada tá improvisada bem na frente, aqui, ó. Mas aí, ó, aí, ó, deu pra ver um pouquinho melhor da cor dela. Ela, viu, é linda, deixa eu virar, aí, ó, galera, ó, é linda, 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 linda. É que a iluminação não ajuda, essa Power Tube aqui é muito boa, mas a posição não é legal. O legal era se ela estivesse em cima aqui, que foi meio que no improviso esse aquário. É, mas vamos lá, aqui nossa aquário display com leopardo azul, tem na bateria também, ela tá R$50,00, palhaço. Rekle Albino, galera, isso aqui é sucesso, quem vem se apaixona. Temos a bateria também, R$120,00. Aqui é o display, galera, vê como que fica e pega o da bateria. Como se fosse a vitrine. Nossos discos, galera, só tem mais três, tá, os pigeons, tá indo, tá acabando, galera. Corre aqui que, meu, tão lindos, tá, tão grandes, tão comendo pra caramba. Aqui, ó, é R$300,00 cada, dois por R$500,00 e três a gente negocia. Quer levar os três? Vem pra cá que a gente negocia, beleza? É, Cruzeiro do Sul, galera, tem lá na bateria também a R$12,00. Mato Grosso aqui. Nosso disco, Red Royale, R$350,00, tá lindo, galera, também. White Diamond, Red White e um Pigeon Menor. Esses daqui, galera, R$200,00 cada um, tá? E os cascudos, né? Ali tem os gibispes albino, dá pra ver a cauda dele. Aqui temos o Tanquei, que é o L398. Cascudo chocolate, galera, a partir de R$28,00. Na verdade, assim, qualquer chocolate daqui, R$28,00. O Tanquei, R$50,00, galera. Os cascudos estão muito, muito, preço muito legal. Aqui, ó, tem o Aguaboense, tá vendo ali embaixo, ali, ó, pintadinho. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha que coisa linda, galera. R$80,00 é o Aguaboense. É um cascudo muito bonito. Olha, dá uma olhada ali, ó. Muito bonito mesmo, galera. Sem contar os nossos betas, né? Olha só esses betas como estão lindos. Os cois, galera. Quando você pera o lado azul. Meu, olha como tá lindos esses betas. Show de bola, né? Mais cascudo aqui, L24, né? O Pitanga. R$240,00 cada um, galera. Esse aqui. E o maior é o mesmo valor do menor, tá? Então, meu, quer vir aqui, quer pegar o maior? Aproveita, vem na frente. Vocês vão garantir um preço bem legal aqui, ó. Do cascudo L24, beleza? É, algumas montagens nossas. Aqui o nosso aquário marinho, tá? Por enquanto, só esse cubo. Temos aqui mais um beta. Nessa montagem que é o nosso duplex. Ele tem acesso aqui em cima, ó. Mais uma montagem aqui com outro beta escondido. E bora lá. Galera, temos também aqui, ó. Por exemplo, ração prato jabuti, tartaruga e beija-flor, tá? Nectar de beija-flor. Se tiver interesse, te chamo aí. Luminários da Power Tube, da Oceantec, né? Power Tube e NanoLight. Vou falar em Oceantec também, ó. Wavemaker do Oceantec. Outras bombas convencionais de recalque aqui, galera. Várias marcas, tá? Aquários aqui, ó. Com vidro curvo. Com vidro curvo com Samp. Esse daqui, ó. Vou mostrar lá em cima do balcão. Bem legal também esse sum-sum. E aqui os convencionais, 18 litros. A partir de R$ 75,00 dos aquários, galera. E lá em cima, bombas eletrônicas, tá? Com controladora, controle de vazão. E aí, B-Volt também. Excelentes opções econômicas, tá? Bora lá. Vamos para os peixes. Agora, rapidinho, para não ficar muito longo o vídeo, galera. Aqui, ó. Barbo Steam Foil. Que eu coloquei na minha montagem aqui. Olha eles aqui, como ficam bonitos, tá? Esse aqui, ó. É o cinza Red Tail. Tá com a calda vermelha. Que são esses carinhas aqui. R$ 50,00 cada um. E o albino, R$ 70,00 cada um. Tá bom? Aqui em cima, galera. Carpa, corraco e véu. R$ 35,00 cada uma. Meu, pressão, hein? Tá com seus 15 centímetros aqui já. Lindas carpas. Um preço muito legal. Tem mais carpas aqui embaixo. R$ 25,00. Diversas cores e padrões. E esses Kingos bem bonitos aqui, galera. R$ 55,00 cada um. Uma coloração bem legal. Olha esse branquinho que lindo aqui, né? Show de bola. E tem aqui os mais comunzinhos a partir de R$ 20,00. Que são os telescópios pretos ali atrás. R$ 20,00. Tem esse pequenininho aqui também, R$ 20,00. É um cálico. E tem também o headcap, que é R$ 30,00. E o pérola, R$ 34,00. Melanotênios a partir de R$ 12,00, galera. Tem Bozemane, tem Precox, tem Trifaciata. E tem a Papui. Precox. Papui. Bozemane. E Trifaciata lá no fundo. Texas menor aqui, R$ 15,00. Papagaio Blue Saphir, grande. Grande não, médio. Vai, R$ 35,00. Os Cruzeiros do Sul que eu falei, hein? Oscar Ruby, R$ 100,00 com seus 14 centímetros já. Ou mais. Head Tiger Albino aqui, galera. R$ 120,00. Também com uns 10, 12 centímetros. Tem um Head Tiger aqui, ó. Padrãozinho top, galera. Como que tá bonito. Apenas R$ 40,00. Tem Head Tiger menor aqui, ó. R$ 90,00. Albino. E tem um Bronze a R$ 60,00 aqui. Vou dar uma acelerada pra não ficar longo, tá, galera? Barbos Sumatra e Barbos Nicrofaciatos. Que é isso com a cara vermelha, ó. Roxinho vermelho, bem perolado. Lindo, em cascudo não. Lindo Barbos, tá, galera? Sumatra. Nicrofaciatos. Tá? Sumatra e Nicrofaciatos. Beleza? O Sumatra tá R$ 5,00. Nicrofaciatos tá R$ 8,00. Ramirez Electric Blue Coi. Apenas R$ 25,00. Tambuata Albino, galera. Tem mais 4 unidades apenas. R$ 58,00 cada uma. Bem legal. Bandeira Platinum. Bandeira que eu falei ali, ó. Leopardo Azul. Zebra Azul. Palhaço. Polipteros Guardelese. Olha que lindo que tá os poles. Só mais dois. R$ 180,00 cada um. Tá sensacional o pole, galera. Muito bonito mesmo. Ali os geófagos svene, que eu falei. E é isso, galera. Tem uns betas bem interessantes. Olha esse beto, padrão desse beto aqui diferenciado. Olha isso, galera. Ele é quase um selvagem, ó. Muito louco esse beto. Lindo demais. Maravilhoso, galera. E aqui as rações, tá? Galera, linha Black Line aqui, ó. Da Poitara, completinha. E tá pra chegar a reposição, tá? Tem também aqui, ó. A parte da Tropical também. Excelente ração importada também. Bem completo. Nutricon, galera. Linha completa, tá? Acabou de chegar pedido. Tem todas as rações da Nutricon. Temos aqui, tá? Inclusive, eu vou mostrar pra vocês, tá? Jabuti, Turtle e Marinho, que é tigre d'água, né? E Jabuti, tá bom? Marinho também tem. Linha de espirulina, pra beta, flakes. Tem pra King aqui, galera. Dá uma olhada ali, ó. E é isso aí, fechou? Limpador magnético. Acessório bem legal pra pôr ração aqui, ó. Pra ração não ir pra bota, pra ir pra filtragem. Fica um anelzinho ali. E é isso, galera. Fechou? Vou virar aqui a câmera. Encerrando aqui o vídeo, galera, em menos de 10 minutos. Que é o objetivo. E é isso aí. Fechou? Tamo junto, galera. Lembrando, tudo na descrição, o endereço da loja, contato, whatsapp, tudo na loja, tudo na descrição do vídeo. Galera, se você não segue o canal aqui, já se considera, se inscrever, ajuda a gente e vai ficar por dentro com todas as novidades. Valeu, Deus abençoe. E aí, gente. E aí, gente. Não.